Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera estamos aí com mais um vídeo hoje aqui no canal Pra gente poder falar um pouquinho sobre um jogo grátis Isso mesmo, esse jogo aqui Está de graça disponível pra vocês aí Dá uma olhadinha na data, tá pessoal? Vou postar aí o printzinho pra vocês na tela Da data, tudo bonitinho aí, ó Tá na Epic Games Store, ok? É o jogo Deliver Us Mars, né? Que é uma sequência de um outro jogo, inclusive Que eu procurei na própria Epic Games pra comprar A primeira parte, né? Que é o Deliver Us The Moon Eu soube que era uma continuação esse aqui que foi dado na Epic Games Só que na Epic Games esse jogo, né? O The Moon, ele está custando um pouquinho mais caro ali Do que na Steam Acabei comprando a versão da Steam Que está em oferta nesse exato momento Então galera que quiser comprar lá pela Steam Aproveita que está em oferta o primeiro, né? Você está ganhando o segundo da Epic Que de repente compra na Epic mesmo Se você achar que não está tão caro assim Compra na Epic mesmo Ou compra na Steam lá Se estivesse em promoção na Epic Eu ia comprar na Epic Como uma forma de gratidão, né? Já que está dando de graça aí pra gente A parte 2 Eu compraria a parte 1 lá com eles, né? Mas enfim, paguei apenas 15 reais Como vocês viram aí Um preço muito bom no 1 E eu quero testar Não tenho tempo agora pra dar uma atenção mesmo Pro jogo pra valer Mas eu quero testar aqui com vocês Eu cheguei a abrir ele Eu achei muito bonito Tá? E pelo que eu entendi O jogo tem uma história bacana Então acho que vale a pena A gente falar um pouquinho Sobre esse jogo, beleza? Vamos começar o New Game aqui, galera O novo jogo É... Pra vocês verem desde o começo Como é que está o jogo e tal Até pra gente não pegar spoiler, né? Chegar ali, sei lá Numa parte mais adiante no jogo Jogar um pouquinho pra gente ver Já começa com a mensagem da hora, hein? O que é 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 E um pequeno explorador. Oi! Agora, eu finalmente consegui te dar uma nova. Mas antes de eu dar a você, você tem que promissar que você tenha melhor cuidado dele. Ok. Melhor do que as que você destruiu antes. Eu promisso. Um moombare para meu moombare. Eu estou quase prontos, Cathy. Vou me cinco minutos para entrar na minha camada. Não faça mais, amor. A escola e o trabalho nunca pararam. Você tem que se empolgar. Eu sei, eu sei. Eu só perdia o tempo. E o assunto é fascinante. Eu sou um pai, eu acho. Você promete? Sim. O jogo está bem fluido, né, galera? Aparentemente aí, né? A gente já vê essas cenas mais em games, né? Ó, rodando aí a 60 FPS ou mais, né? Enfim. Aqui tem uns coletáveiszinhos, né? Para a gente pegar aqui logo de início. Eu vi um pedacinho do começo. Eu não quis ir adiante porque eu queria testar com vocês, né? Para a gente ter uma sensação ali em tempo real, né? Aqui tem uns coletáveiszinhos. Não sei se esses coletáveis têm alguma coisa a ver, né? Sei lá. Tem que pegar todos ou coisa do tipo, né? Enfim. E, caras, muito bonito. O jogo tem uma par de configurações da hora aqui, ó. Se vocês virem aqui, né? Se a gente for em exibição, por exemplo. Tem HDR que eu posso estar ativando aqui e tal. Enfim. Eu dei uma mexida nas configurações. Ele estava setado aqui. A 2K eu coloquei a 1080 para a gente poder gravar, né? Jogar e gravar aqui e tal para vocês. Para não ficar muito pesado, né? Na hora de gravar. Enfim. Dá para mexer. Dá para colocar aí. Mudar a resolução. Tem algumas coisas aqui, ó. Do jeito que veio configurado aqui para mim eu deixei. Né? Tudo no alto aí. Enfim. Então, se vocês olharem lá as configurações, acho que o jogo exige um PCzinho até que razoável para rodar, né? E a pergunta é, né? É um jogo legal, um jogo bacana? Vamos descobrir junto ali. Graficamente, sim, caras. Eu achei muito bonito o jogo, tá? Achei um jogo bem legal graficamente. Ó, bonito, né? Ó o reflexo da janela aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Muito legal, né, caras? Agora, eu não sei o que o jogo tem a oferecer. Ele está legendado em português. O primeiro não está legendado em português, pelo que eu vi lá na Steam. Ele está só com legendas ali. Dá para colocar em espanhol, né? Não sei se tem algum tradutor para a gente baixar e colocar no 1. Depois eu vou procurar isso, né? Quando eu for jogar, para valer. E... Caras, olha como o jogo está bonito. Isso aqui que me encantou no jogo, mano. Olha que coisa linda. Que imagem linda, ó. Muito bonito. Vamos colocar a personagem aqui, ó. Para a gente ver, ó. É muito bonito, né, galera? Olha. Que bonitinha. Mano, muito legal, cara. Enfim, aqui dá para a gente... Fussar em tudo, pelo que eu estou vendo, né? Tem bastante como interagir nas coisas, né? O ambiente do jogo, a ambientação da casa, cara. Achei muito legal, ó. É muito bonito mesmo, assim, galera. É de encher os olhos, realmente, o jogo, viu? 15 minutos para o novo campus. Nós devemos ter encontrado uma relocação de relocação gratuita a este ponto. Lizzy, uma outra dessas sezones e toda essa área vai ser um deserto. Podemos só agarrar até que os filhos estão fechados com a escola e eu, na verdade, terminar a residência por uma vez? Olha que legal o brinquedinho dela, galera. Ó. Eu queria um brinquedo desse, hein? O papai e a mamãe se beijou lá e ela ficou incomodada. Ó, até a televisão lá é legendado, ó. Aqui a gente vê os objetivos da missão, né? Deixa eu dar mais uma curiadinha aqui pra gente ver como é que... Se dá pra explorar alguma coisa. Cara, tá muito bonito, assim, de encher os olhos o jogo. Com essa fluidez, mano. Nossa, tá muito fluido, muito legal, mano. Aqui não dá pra ir. Ok. Ah, o desenhinho dela. Dá pra ver os desenhos, ó. Aqui é a irmã dela, né? Galera, olha o cenário do jogo, manos. É muito contemplativo essas partes, né? É de encher os olhos, né, mano? Olha. Caramba, que coisa bonita, rapaz. Cê é louco. Cê é louco. Dizem que é um jogo que tem uma história bacana, né? Dizem que é um jogo que tem uma história bacana sobre viagens fora do nosso planeta, né? E tal. Até pelo nome, né? Até pelo nome já dá pra sacar que é sobre isso, né, o jogo. E eu tô curtindo pra caramba esse tipo de jogo. Inclusive eles incentivam aqui, ó, a usar o modo fotografia, né? Que legal. Eu gosto de ficar usando o modo fotografia. Ah, aqui pula também, ok. Aí tem uns lugarzinhos aqui pra brincar. Chega de apreciar o jogo. Vamos ver o que ele oferece em termos de gameplay agora. Eu vou pular. Vamos pular, então. Na água. Ó a água, da hora. Uou, que isso? Aí tá fazendo um loadzão, né? Ela tá tipo num tanque? Ela tá tipo num tanque, ó. Será que é tipo um tanque criogênico ou alguma coisa do gênero? Não, né? Ela. Ela? Ela? Az, Unite 7633-R. Ownership transfer e autorização. 170-544. Isaac Johansson, say a name, darling. Cafe Johansson. Whatever happens, you must keep Ela close to you at all times. É o nome da sua son, ok? Eu tenho você, eu tenho você. Escute. Nós devemos estar muito quietos, ok? Só escute-me. Você tem que ir. Tem que ir. Uma base lunar. Em 2060. Onde está eu? Daqui a pouco chega a 2077, né? Cyberpunk na veia, né? Eu acho que está em algum lugar nessa sala. Um Bequim. Eu encontrei. Ótimo. Agora venha comigo. Eu preciso de sua ajuda, Amber. Há um botão no outro lado da sala. Quando se torna, eu preciso de você pressa, ok? Obrigado. Bom, até aqui eu joguei para ver, né? Achei muito bonito. Vamos lá. É isso. Ok. É hora de ir. Siga o papai. Vamos lá, vamos segui-lo. Opa. Se agacha. Não deixe que te vejam. Cara, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Ele está escondendo ela por algum motivo, né? E se escondendo com ela, né? Opa. Escute bem, querida. Na sala do outro lado do vento, aliás, é o Ace. O Ace? Sim. Nós precisamos levá-lo conosco. E levá-lo para ela. O Ace me gostou melhor. Depois da Rosa. Absolutamente. É por isso que eu preciso de você subir ali e chamar ele para você. Quietamente. Ok. Ok. Ele abriu ali a porta para eu entrar. Ou... A grade para eu entrar. Vambora. Falar com o outro robozinho ali, né? Então, eles estavam todos planejando abandonar a Terra? Vamos contar com a equipe que temos o AAC em nossas mãos. Precisamos ver mais desses holograms. Ace! Ace! É eu! Oi! Segue-me. Segue-me. Falou-me, filho. Vem. Vem comigo. Vem comigo. É o stealthzão, né? Fazer um stealthzinho. De boa. Tá. Tá dando um comando de voz para ele? Pro robozinho. Isaac Johansson. Code 170544. Pai! Ace não é assim. É tudo bem. Ele não sabe que estamos levando ele para ver a Rosa. Isaac Johansson. Vamos para a corrida. Eles estão provavelmente procurando por nós agora. Pai! Minhas pernas ferram. Vem. Eu vou te carregar. Ele vai carregar a gente. Beleza. Vamos lá. Pegou ela no colo. Aqui é legal que eu posso girar a câmera, né? Hihihi. Ó, que bacana. Tem uma pessoa ali, ó. Não me viu. Clare? 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 Clare! Clare! Ué! Isso foi Clare! Por que você está fugindo? se Clare nos acompanha, eu vou me furar longe. Ixi, mano. O que está acontecendo? Ih! O que está pegando, produção? E agora, fechou a porta. Vixe, mano. O que está acontecendo? É a irmã dela que está chamando ela. E o pai está querendo fugir com ela. Abra a porta para a Claire. Ah, eu tenho que vir aqui na porta. Não sabia. Vamos embora. Dá para eu escolher ficar ou ir? Tá, vamos tentar, né? Seguir o papai aí, né? Caraca, velho. A gente está numa base lunar. Podia ter pegado ela no colo, né? Ih, caiu. Não podia ter pegado ela no colo? Ih, caramba. E agora, produção? O que eu faço agora, meu pai? Onde que eu vou? Levanta, menina. Levanta e escolhe um lado. Ixi, ficou. E agora? Quem está certo e quem está errado? O pai ou a irmã? Deu ruim. Vai ter que ficar. Puxa vida, mano. Já era. Ele vai voltar e a menina vai ficar. Não está com cara de quem gostou, não. Está triste, hein? Puts, grila, velho. Vai dar ruim ficar aqui, né? Meu senhor, se fosse o senhor, já corria para dentro. Isso, meu filho. Me obedece. Me obedece. Eu sei o que eu estou falando. Vai dar ruim. Lançamento, ó. Mano, parece que está saindo uma cidade do negócio. Um prédio. Um prédio gigante do negócio. Isso, é louco. Isso, é louco. É, meus amigos. Já deu pra sentir o gostinho aí do que é o jogo, né? Gostei desse começo, hein? Gostei desse começo. Interessante, hein? Começou já com uns... Uns dileminhas aí. E agora? Vai mostrar ele na Terra ou a gente em outro planeta? Se aqui for a Terra, está meio devastada, parece, não? A Frontier Foundry apresenta... Uma produção da Kilken Interactive. É, até que não está tão... Ruim assim a Terra, não, se for a Terra. Tá inteira ainda, vamos assim dizer, né? Mas parece meio deserto. Talvez seja a região, né? Me lembrei de Starfield, né? Que a gente vai na Terra, a Terra está toda assolada. Só deserto. Aqui eu nem sei se é a Terra, né? Cabo Canaveral, Estados Unidos. É a Terra. 2068, cara. Passou oito anos desde aquele período. Estamos na Terra. Estávamos numa base lunar, né? Voltamos pra Terra, é isso? O que você acha, Ayla? Eu acho que vamos ter um pouco mais meses fora desse relíquio. Sim, eu também. Está vendo a Lua? Nós já estivemos lá, hein? Eu acho que você deveria ter feito hábitos atrás. O que você acha que está começando a hurtar a car seat, você é bem-vindo para vir aqui e me ajudar. Hum? Não, eu estou bem. Além, eu não me ajudava muito, né? Você está certo. Você não. Sim, MPD systems são for nerds. Ok. Ok, mano. Just be honest. Você está muito afastado por mim e meu superbrain. O superbrain de você ainda precisa ser chaperonado para cada MPD dish por um especialista como eu, lembrei? Espera, você finalmente admitiu que você é velho? Qualquer. De qualquer forma, eu estou quase terminada. Só tenho que cortar algumas platinhas que estão substituindo a navegada de Beans. Você pode deixar o Moonhub saber que o dish está pronto para receber? Já está morto. Não esqueça de deixar os pontos de curtir para os recebores. Hum, eu entendi. Uma coisa interessante é que a postura dela correr é estranho, né? Eu acho estranho. E o pulo dela, ela não... Se for a terra mesmo aqui, não parece, né? Ela demora um pouquinho para cair, né? A gravidade da terra está meio comprometida, hein? Ou será que não? Enfim, está bonito, né, galera? Espera o jogo e a gente vai ter que remover a obstrução. Onde fica isso? Lá embaixo. Vamos descer mais, então. O que é isso aqui? Nada. Nada, deixa eu ver. Aqui não é para ir. Dá para descer mais? Deixa eu ver por aqui. Ah, por aqui. Ah, aqui. É, tem uns prédios ali, ó. Aqui parece tipo ser o equivalente à NASA, né? Vamos ver para cá. Aqui cortar com o RT. Aqui. Olha que legal esse laser dela, mano. E aqui. E aqui, ó. Foi, né? Legal, legal. O que eu tenho que fazer agora? Conecte a antena. Conecte a antena. Aonde? Mais embaixo. Mais embaixo. É, galera. Eu acho que deu para a gente sentir um pouquinho do que é o jogo. Eu vou parar por aqui. É mais para a gente conhecer. Aproveita que o jogo está de graça aí. Baixa, experimenta. Tira você também suas conclusões. E se gostar desse aqui. E se gostar desse aqui, de repente, investe lá no primeiro, né? Acho que talvez valha a pena. Se você gosta de vídeos assim, onde eu mostro conteúdo de PC também aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilha o conteúdo com a galera, beleza? E aproveita, joga e se diverte aí com esse jogão que está de graça para todos nós, beleza? Galera, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau.